Olá, todos nós passamos por crises. Nós vivemos em um mundo onde a cada dia é mais e mais difícil a gente não ficar em crise. Porém, Deus tem uma vitamina justamente para vencer todas as crises. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Quero que você me acompanhe também através do Twitter. É muito fácil, arroba Padre Alberto Underline e todos os dias uma mensagem para você que irá inspirar o seu dia. São Roberto Belarmino diz, A gratidão é a característica de almas nobres. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quantas vezes você já se pegou dizendo, Não aguento mais esta situação da minha vida porque Deus não me abençoa. Não devemos nos condenar por falar deste modo. Quantas vezes você já ouviu ou você já pensou, Eu fazendo isso Deus vai me castigar. Deus não gosta que a gente fale assim. Porém, meu querido, Deus nos entende. Deus sabe do que nós somos feitos. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que muitas vezes nós vacilamos, perdemos a paciência, desanimamos, caímos. Mas Ele é infinito amor. Ele é a misericórdia. Ele é aquele que nos entende. Ele é aquele que está sempre junto de nós. Por isso, é necessário acreditar que Deus quer mudar a nossa atitude diante dos acontecimentos. Em Jeremias 29,11 está escrito, Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade, não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Veja, desígnio de prosperidade e não calamidade. Esta promessa é preciosa por nos revelar a certeza de que Deus tem um propósito claro para a nossa vida. Ele não deseja a infelicidade de ninguém. Nunca diga, Deus mandou este sofrimento. Deus está me castigando. Talvez você diga, por que então acontecem as desgraças? Não temos a explicação para tudo agora. Mas também é certo que as desgraças nunca poderão nos destruir. O motivo é muito simples. Tudo está nas mãos do nosso Deus amoroso. E mesmo passando por problemas, doenças, tragédias, nós não estamos abandonados ao nosso destino. Podemos não entender, mas podemos confiar. Aí está o verdadeiro significado da fé. Não se entregar jamais diante dos problemas da vida. Vão existir horas que isso se tornará quase impossível. E mesmo assim é importante saber que Deus está ali conosco. Ele está junto de nós com a sua força, com a sua ternura e consolação. Nestes momentos de crise, não podemos imaginar que Deus irá nos castigar. Pelo contrário, nestes momentos Ele nos abraça. Ele nos toma nos seus braços para sarar as nossas feridas. O seu propósito para a nossa vida é de prosperidade e não calamidade. As palavras que você está ouvindo agora são a prova desta proximidade, desta intimidade de Deus e do desejo de restaurar a nossa vida. Por isso, neste momento, meu querido e minha querida, se as lágrimas vêm aos seus olhos, por causa de alguma crise, dificuldade, se neste momento o seu coração está triste, eu estendo as minhas mãos. E que o Espírito Santo dê a você a certeza que o desejo de Deus para a sua vida é prosperidade e não calamidade. Que se afaste da sua vida se existir toda e qualquer influência maligna para você ser cercado pelos anjos de luz. Que o Deus Todo-Poderoso te anime, enxugue as tuas lágrimas, renove as tuas forças. Que o Deus Todo-Poderoso te restaure para você proclamar realmente que você crê num Deus que está cuidando de você. Amém. Fique comigo. Tenho a certeza que este foi um mês de bênçãos para você através do programa Encontro com Cristo. Por isso, eu estendo a minha mão para pedir. Ajude-nos a alcançar os 100% para que o nosso programa continue no ar. Esta é a última semana do mês e faltam 40%. Você que é colaborador, muito obrigado. Você que ainda não fez a sua colaboração, você pode ir em qualquer banco, usar o aplicativo do seu banco, ir na Casa Lotérica. E você que ainda não colabora, entre no nosso site encontrocomcristo.com.br do lado direito em faça a sua doação, escolha uma das opções e se você quiser fazer o seu algo a mais, colabore agora mesmo com o cartão de crédito ou débito automático. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a você que é cheio do amor de Deus e agora vai receber a bênção de Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com todos os seus haveres e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Obrigado a você que vai colaborar. A bênção da água com Padre Alberto Gambarini Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tem atormentado o seu lar. E para isso, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está, se torne realmente na fonte da benção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios, trazendo, Senhor, a Tua benção e também os Teus milagres. Amém. Amém. Deus te abençoe e os anjos te protejam e salve Maria. Você tem problemas espirituais, problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus. Para cada problema dou uma orientação, indico o tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, na Saraiva e também na Cultura ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 O programa Encontro com Cristo está no ar graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco pelo telefone ou em nosso site Deus abençoe a você Deus abençoe o seu dia Venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo